R.B. Notícias Especial, hoje com o deputado Frederico Dávila. Nós anunciamos que estaríamos falando desse segmento, por sinal, nosso último segmento aqui desse especial, essa conversa é ao vivo, sobre o problema de segurança do campo. Esse problema no estado de São Paulo não é tão visível quanto o resto do Brasil? É grave também, muda o tipo do crime, tem regiões que são mais violentas, em São Paulo tem muito roubo de tratores, insumos, gado, equipamentos, hoje, irmão, você sabe... Tem roubo de gado no estado de São Paulo? Tem, tem. Mas diga, hoje isso aí... Você que conhece, você que também está na atividade rural, você conhece hoje em dia por causa da questão ambiental, as embalagens, os produtos estão cada vez mais tecnológicos, tem mais tecnologia embarcada. Então, você usa doses muito pequenas justamente para reduzir a questão de embalagens. Então, o produto que você... Espedício, não é? Não, é para você também ter menos descarte de embalagem. Então, o que você fazia antigamente com, sei lá, meio litro por hectare, hoje tem produto que você faz com 50 ml por hectare, 10 vezes menos. Tem produtos aí que você usa 10 ml por hectare. Mas o que isso tem a ver com segurança? Quer dizer que um frasco de produto que antes custava 100 reais, hoje custa mil reais. Eles entraram na sua fazenda, levarem... Então, se ele levar uma caixinha de 6 litros, ele está levando ali 3 mil reais. Então, é baixo risco, pouco espaço ocupado. Não é que nem você levar um trator que custa 50, 60, 70 mil. Você tem que ter um caminhão para levar. Já era, já era quando custava 50, 70 mil. Então, trator usado. O pensamento é menos de 100 mil. Então, você pegar uma, vamos chamar aí uma caminhonete, uma caçamba de uma caminhonete com defensivo hoje, você está levando dois tratores em valores. Essa questão do trator também é complicada, porque o trator não tem certificado de propriedade, não tem... Trator, se você levar depois para o proprietário que foi roubado para justificar, para comprovar que aquele trator é seu, também que é complicadíssimo. Não, você comprova... O problema é achar, né, irmão? O problema é achar. Hoje você tem... O roubo de tratores é um caso sério. Hoje você tem a tecnologia de telemetria, que a maioria das empresas oferece, mas não é a realidade de todos os equipamentos e nem da frota existente, né? Então, a telemetria você localiza, assim como você localiza o seu celular, você localiza a máquina, como se fosse um rastreador. Porém, você localiza através do chassi e da nota fiscal que você adquiriu. O problema é achar, porque eles já vão com o cliente certo. Então, eles vão lá na sua propriedade, roubam o equipamento e já levam para o cliente certo. Essa é a modalidade que existe aqui no estado de São Paulo e, inclusive, levam para estados como estados vizinhos, como Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais. Mas, normalmente, levam para essas regiões e fazem a mesma coisa desses outros estados. E você tem o crime patrimonial, que é esse que nós estamos falando, de entrarem na fazenda e levarem gado. O senhor acha, eu quero entrar na questão de armamento agora. O senhor acha que armar o proprietário, o homem do campo, hoje é uma das soluções? Ah, sempre foi, né, irmão? Porque num lugar... O senhor é a favor de ter uma arma? Quantas quiser, ainda mais porque a região rural, ela é irma. Ela é despovoada, na sua maioria. Então, a presença policial num lugar desse não é igual na cidade, que a viatura passa a cada 10 minutos. Então, você tem que ter a capacidade de se defender. E isso que nós estamos falando do estado de São Paulo. Agora, você imagina no Mato Grosso do Sul, que tem o tamanho praticamente do estado de São Paulo, e a população é de 2 milhões e 800 mil habitantes, enquanto em São Paulo são 46 milhões. Então, você imagina quanto tempo demora para uma autoridade policial ir lá acudir, ou saber que está acontecendo um problema numa propriedade. Então, tem que se armar. É uma defesa, é uma autodefesa do produtor rural, ou de quem quer que seja. E a gente vê, é só comparar, né? Você vai nos Estados Unidos, pega os estados mais armados per capita dos Estados Unidos. Você pega esses estados, são os que menor índice de criminalidade tem. São os estados onde existe a maior proporção arma-pessoa nos Estados Unidos. Então, você pega o Texas, você pega a Georgia, você pega a Carolina do Norte, Montana, esses lugares onde a população é extremamente armada, você vê que tem baixíssimos índices de criminalidade. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está certo no sentido de armar a população? Ele não está armando, ele está devolvendo o direito da população de se defender. Eu tenho 44 anos. Quando eu era moleque, que eu ia com meu pai para a fazenda, você comprava munição na loja de caça e pesca. Você comprava o revólver. Hoje, naquele tempo era escaninho, né? Você fazia consulta criminal, que demorava, sei lá, uns 15 dias, depois você levava a arma. Está devolvendo o direito da população se defender. Hoje em dia, o bandido escracha o policial, o bandido escracha a população no ponto de ônibus, no carro, na casa, na fazenda, em qualquer lugar, e a população não pode fazer nada. Então, o presidente Bolsonaro está devolvendo o direito das pessoas de se defender. E não conseguiu fazer mais porque as amarras legais são muito grandes, porque não devolveu do jeito que era para ser. Porque quando eu era... Eu mesmo, quando fiz 21 anos, a primeira coisa que eu fui, foi na Polícia Civil, porque não era Polícia Federal, eu fui na Polícia Civil e peguei meu porte de arma, com 21 anos de idade. Hoje, já são 25 anos. O Estatuto do Desarmamento foi extremamente nocivo para a população. E você vê que o pouco que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer em prol da população, do direito dela voltar a se defender, a nossa taxa de homicídios caiu de 68 para menos de 40 mil por ano. O deputado Frederico Dávila, deputado estadual por São Paulo, é pré-candidato a deputado federal. Vai deixar São Paulo e vai para Brasília. Se Deus quiser. É o seu desejo. O senhor acha que chegando em Brasília, o senhor vai defender essa posição de armar o homem do campo realmente? Eu vou chegar lá e vou propor a revogação completa do Estatuto do Desarmamento. Porque, além de ter sido extremamente nocivo, o plebiscito de 2005 não foi respeitado. Não foi respeitado pelos governos anteriores. E, ainda por certos segmentos do Judiciário, principalmente Suprema Corte, não é respeitado. Deputado, nós temos um minuto para encerrarmos essa conversa ao vivo aqui. Eu gostaria de deixar à sua disposição um minuto para o senhor dar o seu recado. Irmão, eu queria agradecer a oportunidade, a Rede Brasil. É uma honra muito grande estar aqui consigo. Falando daquilo que eu entendo, daquilo que eu mais gosto, que é a produção rural, é o homem do campo, é o interior do Brasil, o interior do Estado de São Paulo, que movem a engrenagem da economia brasileira. Afinal de contas, nós vimos aí, durante a pandemia, que o agro foi a grande estrela da nossa economia, mantendo a população brasileira abastecida, a população brasileira vestida, medicada, porque vestimenta e medicamento também saem do agro, e alimentando mais 800 milhões de pessoas mundo afora. Deputado Frederico Dávila, mais uma vez, muito obrigado. Esse programa volta amanhã, sempre ao vivo, aqui pela Rede Brasil de Televisão. Até lá. Obrigado. Obrigado.